Dia dos Namorados chegando e a Anoteca Cursino, uma boa pedida para uma noite especial, né Paulo? Exatamente, Lu. A Anoteca Cursino separou algumas ofertas super bacanas. Eu acho que vai agregar bastante à Noite dos Namorados. Então vamos a elas. Vamos lá. A Anoteca Cursino, além de oferecer excelentes vinhos, como o Mil Campos, um Tempranilho Espanhol, com 94 pontos do Robert Ipacchia, Portilho Malbec, vinho argentino delicioso, que agrada todos os paladares. Um espumante super gostoso e agradável. São peças fundamentais para o dia dos namorados. Além disso, temos biscoitos ingleses ideais para aperitivar. Temos chocolates portugueses. E talvez uma das coisas mais interessantes da loja, os cortes de carnes especiais, com Kobe, é um gado japonês, carne extremamente macia. Ideal para fazer um jantar a dois. Elementos fundamentais para uma noite perfeita para o seu dia dos namorados, só aqui na Anoteca Cursino. Exato. Com a sua orientação tão preciosa, né Paulo? É um prazer e eu passo o convite a você que quer agradar a sua namorada, você que quer agradar o seu namorado. Venha aí na Anoteca Cursino, será um prazer recebê-los. Vamos falar o endereço? Rua Saldanha Marinho, número 2619, no centro de Rio Preto. Telefone? 3304-2488. Venha fazer sua noite mais especial, aqui na Anoteca Cursino. Venha. Venha.